Eu sou Marcelo Mariano, tenho 31 anos, sou natural de Recife, Bernambuco, mas atualmente moro em Fortaleza, Ceará. Há pouco mais de 15 anos atrás eu me inscrevi no curso de violão. Meu objetivo era aprender a tocar, comprar uma guitarra e montar uma banda de rock, incrível que pareça. Mas Deus mudou meus planos porque meu professor só me ensinava a música da igreja. E aí eu comecei a tocar na missa, comecei a tocar no grupo de oração. E em um desses momentos eu tive uma experiência profunda com o amor de Deus através do batismo no Espírito Santo. E desde aquele dia esse é o meu propósito, meu objetivo. Fazer com que através da música as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive naquele dia. Esse mesmo desejo, esse mesmo propósito foi o que me levou a fazer a minha inscrição no Vem Festival. Eu vi a oportunidade de poder alcançar o maior número de pessoas possível para poder proporcionar esse encontro com Deus através da música. Estou muito feliz, feliz mesmo. Eu tenho certeza que vou aprender muito com os jurados, com todo mundo que vai estar lá. E também com aqueles que foram selecionados junto comigo. Estou muito feliz por poder partilhar um pouco da minha vida com você e a gente se vê no Vem. Chame a sua família para assistir o Festival de Música Católica Vem. Aqui e somente aqui na TV Evangelizar, porque juntos evangelizamos mais. Evangelizar Vem!